Olá trailerando! Olá trailerandas! Tudo bom com vocês? Estamos vendo aqui Netflix, mas a nossa televisão não é smart. E como é que a gente faz isso? Através de um aparelhinho muito pequenininho chamado Chromecast. E hoje nós vamos mostrar para você como é que você faz para transformar sua televisão comum em uma smart TV. Vem com a gente! Bom, o aparelho foi criado pela Google. Hoje existem outros aparelhos, vamos dizer, genéricos que você pode comprar. E ele está na terceira geração. Então você compra um aparelhinho de Chromecast a partir de R$60,00 na China, a partir de R$100,00 aqui no Brasil, da primeira geração, até R$600,00, R$600,00, R$600,00 os da última geração. Qual a diferença entre eles? A diferença é a capacidade da transmissão da qualidade da imagem do som. Então o de última geração vai transmitir uma imagem 4K para a sua televisão, que é a melhor imagem e tal, e o som, o surround, master blaster. Então é indicado para você que curte aí a tecnologia, a high-tech, que é o do bom e do melhor, vai atrás da última geração, que está nessa faixa de preço aí, entre R$500,00 e R$600,00. Para você que quer simplesmente uma diversão tranquila e simples, pega aí o da primeira geração, por volta de R$100,00 você compra aqui no Brasil, Mercado Livre, em outras lojas por aí, basta fazer uma pesquisa na internet. Esse aqui já é o da segunda geração, que na época era o mais avançado que tinha, e a diferença é basicamente na forma, ele é bem pequenininho. Eu vou mostrar com detalhes aí. Então o que o Chromecast faz? Ele dá à sua TV a capacidade de virar uma Smart TV, ou seja, ela vai captar a internet, você vai poder usar o Wi-Fi do seu camping, ou onde você estiver, para você captar tudo que o seu celular consegue captar. Então se você tiver Netflix, você consegue assistir o Netflix, se você quiser assistir o YouTube, você consegue, ele espelha na verdade, né? Você pode espelhar o seu celular, inclusive, tudo que aparecer no seu celular, você pode jogar na televisão. É, mas com a vantagem de que você não precisa, por exemplo, se eu ponho um filme para rodar lá, eu não preciso ficar com o filme passando no celular, eu posso apagar aqui, sair, fazer outras coisas e o filme continua passando lá. Essa é a grande sacada do Chromecast. E não é só isso, você pode pôr também música, né? Outras coisas, não só filme. Nós não vamos dar exemplo de música, porque o YouTube acaba desmonetizando a gente aí. Não sei nem se ele não vai implicar em botar a tela do Netflix aí atrás. Em todo caso, esse é um negócio bem interessante de você ter no seu trailer. É um aparelhinho pequenininho, nós vamos mostrar. É relativamente barato e dá uma vantagem grande aí para você poder assistir coisas na sua televisão. Principalmente, acho que os filmes do Netflix, né? A pessoa que gosta, basta ter realmente uma conexão de internet. Então, o funcionamento dele depende do Wi-Fi. Então, você tem que colocar o seu aparelhinho, espetar ele na TV, nós já vamos mostrar para vocês. E ele tem que ser conectado na mesma rede Wi-Fi que está o seu celular, né? Que ou é na sua casa ou é no camping. Aí, pelo celular, você vai colocar as coisas lá para rodar, ou Netflix, ou o que vocês quiserem. E aí vocês podem desligar as coisas do celular e continuar fazendo o que queria com o celular, enquanto você deixa o filme rodando para os seus filhos lá. É. Se divertirem. Basicamente, você entra num aplicativo do Google, que ele já tem, em geral, no celular, ou no seu computador, ou no seu iPad. E através desse aplicativo instalado, ou você acessa esse aplicativo, você entra na configuração do Chromecast. E aí ele vai dizer a você, olha, você quer transmitir isso para onde? Qual é a sua televisão? Qual é a rede de internet que você quer usar? E aí você coloca lá, clica, clica, acabou. É bem simples e a gente vai mostrar passo a passo. Vou mostrar agora como é que é a ligação física, né? Como é que é, onde você espeta o que aqui. Bom, primeira coisa, a sua TV, ela precisa ter uma conexão HDMI, tá? Isso. No caso aqui, as nossas duas já estavam ocupadas, eu tirei uma e coloquei o Chromecast. E ela precisa também de uma fonte de alimentação. A fonte de alimentação... Ligar na energia. É, ela é bem... não precisa ser uma tomada. Você pode ligar no próprio USB da sua TV, ou se você tiver uma tomada próxima, ele já vem com aquela... Adaptador. Adaptadorzinho para colocar na tomada mesmo. É que nem um carregador celular. Isso. Né? Você... Vem com aquele fiozinho, ou você põe no USB, ou você põe... Direto na tomada. Direto na tomada. Vamos ver como é que é isso. Bom, o aparelhinho é essa coisinha pequenininha aqui, tá? Ele vem já aqui com uma entrada HDMI, que você vai espetar na TV. Ela parece uma USB, só que é um pouquinho maior. Isso. Isso aqui você vai espetar na TV. Ou seja, a TV precisa ter a entrada HDMI, tá? Aqui, ela tem uma entradinha USBzinha, igual de celular, que é onde você vai colocar a energia aqui. Então, a gente vai espetar aqui, e depois colocar tudo isso, ou numa entradinha USB da TV, ou com... Com esse adaptador aqui, a gente espetar na tomada. Aqui a gente tem as duas entradinhas HDMI da TV. As duas estão ocupadas. Uma com o nosso conversor digital, né? Porque o trailer, como é americano, ele não tinha a TV. E a outra entrada está ocupada com o sistema de som dele, né? Que toca o DVD. Por isso que está ligado. Então, a gente vai tirar uma delas aqui, para poder usar essa entrada aqui. E a outra parte, eu podia ligar aqui, mas eu vou ligar na tomadinha lá em cima. Ela tem uma tomadinha USB. É. Liga na tomada. Então, vou dar um exemplo aqui da televisão. Eu trouxe aqui para o quarto, para poder mostrar. Mas é a mesma coisa na televisão do trailer, tá? É só porque aqui eu consigo gravar a tela do celular no computador. Então, você espeta, simplesmente espeta o Chromecast lá na saída HDMI, como a gente mostrou lá no trailer. Tá espetadinho. A força tá ligada. E ele diz para você, olha, faço o download do app Google Home. Abro no seu smartphone para configurar. Então, vamos ver como é que é que funciona isso aí. Então, a primeira coisa é você baixar o Google Home. Você entra lá na sua lojinha. E pode dar uma busca como o Chromecast ou como o Google Home. Vai aparecer. É o primeiro que aparece. Manda baixar e instalar. É bem rápido. Depois que ele estiver instalado, você abre. E o processo de instalação é meio intuitivo, né? Ele vai pedir uma conta do Google que você tenha. Você tem que dizer qual é a sua conta lá para ele. Ele vai reconhecer. E, em seguida, ele vai procurar os dispositivos. Vai ver se ele acha o Chromecast, internet, essas coisas. Ele acha o Chromecast e se conecta ao Chromecast. Então, você tem que estar instalado lá na TV primeiro, né? Aí, você dá autorização para ele fazer a conexão entre o programinha e o Chromecast. E ele manda um código para a televisão. E você confirma se é esse código que está aparecendo na sua televisão. Aí, em seguida, ele começa a pedir algumas outras informações. Você pode colocar aí um local novo, né? Você dizer, olha, a televisão está no trailer. Porque você pode depois usar o Chromecast em outras televisões. E ele vai te pedir o acesso por esse menu aí. Aí, em seguida, ele se conecta ao Wi-Fi. Ele vai te pedir para identificar o Wi-Fi. Para você colocar a senha do seu Wi-Fi. Depois que ele se conecta. Que é através do Wi-Fi que ele vai fazer funcionar. E aí, ele identifica lá. Você colocou o trailer lá. Aparece o dispositivo. Onde está o Chromecast. Você clica nele e pronto. Então, aí. Ele entra. E se configura automaticamente. Você pode ver que é a mesma figurinha. Ele está no ambiente. Se você quiser configurar outro ambiente. Você pode configurar outros ambientes com o mesmo applet. Depois do Chromecast instalado. Você liga ele na televisão. E vai pedir para o seu celular. Para ele se conectar com a televisão. Vamos ver como é que é. Simples assim. Basta você clicar naquela televisãozinha miniatura em cima. A transmissão começa automaticamente. E a hora que ela começa. Ela já vai para a televisão. E começa a passar na televisão. Esperamos que você tenha gostado dessa nossa dica. Isso aí. É uma dica legal. Você transformar sua televisão comum. Numa Smart TV através do Chromecast. E eu acho legal você compartilhar com as pessoas. Espalhe aí. Fala aí para o seu amigo que tem trailer. Para o seu amigo que tem até fora do trailer. Em casa também é legal. Às vezes está afim de assistir uma coisa diferente na televisão aí. Uso o Chromecast. Vai falar de joinha ou não vai falar de joinha. O padrão sempre. Então se você curtiu. Deixe o seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhum episódio dos trailerandos. E a gente se vê. Trailerando. Por aí. Tchau. Tchau. Tchau.